E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR. Hoje trazendo novamente aqui aquele joguinho de simulação de arvas. Já trouxe alguns vídeos aqui no canal e o jogo é muito bacana, gente. Ele chama Hot Dog, Hot Shoes e Hand Grenade. É um nome muito difícil de falar, mas o jogo é muito show, galera. Pra quem tá aqui dentro do cenário, vocês não têm ideia. E eu achei um modo de jogo aqui bem interessante, ele é uma competição. A partir do momento que eu estartar esse botãozinho aqui, vermelhinho, o bicho pega. Começa a vir alguns cubos que eu tenho que destruir nele e tem que ver qual a pontuação que eu vou fazer. Pra isso, eu escolhi aqui a Desert Eagle, que é uma arma que eu sou fã dela. E eu aprendi alguns truques, tipo, eu posso pegar a arma com a mão aqui, normalmente, né? A Desert Eagle aqui. Ou então, eu posso apontar aqui, apertar o gatilho e ela teletransporta com a minha mão. Tá vendo? Então, eu achei um jeito bem mais simples. O que eu vou fazer aqui antes de começar? Já vou armar. Opa! Arma. Vou deixar armada essa arma aqui. Vou pegar a outra. Vou deixar armada também. Pronto. Vou pegar a outra. Colocar aqui a munição. Deixar armada também. Eu posso colocar também ela aqui na minha... Aí, ó. Tá vendo? É como se fosse um coldre virtual. Então, vou pegar mais uma arma. Vou pegar mais um pouco de munição aqui. Vou pegar mais uma arma. Duas armas. Vou deixar municiada todas elas. Porque... Vamos testar? Ótimo. Vou deixar aqui no meu coldre virtual também. Vou pegar mais uma arma. Vou ficar igual o Rambo aqui, hein, galera? Porque na hora que começar aqui, eu não tenho escolha, não. Eu tenho que sair atirando igual um louco aqui. Ó, essa aqui já está armada. Ótimo. Essa aqui já está armada. Ótimo. Então, eu tô aí com uma, duas, três, quatro, cinco armas. Vamos colocá-la aqui. Cabe mais uma arma aqui no meu coldre? Cabe. Ah, rapaz. Olha. Apareço o Rambo mesmo aqui. Vamos lá. Vamos pegar mais uma arma, então. Vamos deixar aqui mais munição. Porque eu não vou ter tempo de reload assim que começar o jogo. Então, eu tenho que deixar várias armas preparadas aqui. Vamos lá. Não sei se eu vou conseguir aqui durante a gameplay fazer tudo que eu quero fazer, né? Mas vamos aqui. Peguei uma arma. Eu vou ficar rodando igual um louco aqui na sala, então. Peguei uma arma, hein, galera? Vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos startar aí. Foi. E eu tenho que descobrir de onde que vai vir. Ó. Peguei. Vou até pegar uma outra arma aqui também. Cadê o outro? Vou pegar uma outra arma aqui. Porque se eu precisar de usar as duas mãos... Beleza, acertei. Tem que ficar procurando, ó. Caramba. Vamos lá. Cadê? Olha, esvarrou a minha barreira aqui. Caramba, hein? Que agonia que dá, cara. Que agonia que dá, cara. Que você não sabe de onde vai vir. Ah, eu acho que eu tinha um tempo pra recarregar. Ah, a munição tá infinita, cara. Ótimo. Então... Então agora é só agilidade mesmo. Caramba. Caramba. Uou. Pareço um doido aqui. Vocês vão ficar tontos aí no vídeo, hein, galera. Ó. Cadê? Aqui. Uai. Viu que ela bateu na barreira aqui? Eu já nem sei pra onde tá a câmera, mas... Caramba. Veio uma pancada agora. Vai começar a nova onda. Tô bom de mira, hein? Nossa, veio muito rápido agora, cara. Ah. Isso aí, galera. Ó. Consegui um... Vamos ver meus pontos ali. Eu não entendi aquele menos 27 mil pontos. Porra, mas... Foi do caramba. E tem outros... Outras armas também aqui, ó. Tem... Ah, isso aqui parece que é uma M16, né? Se eu não me engano, isso aqui é uma M16. Vou pegar aqui a munição dela. Essa aqui é uma munição. Tem que desarmar. Vai. Por quê? Ela tá travada. Pronto. Galera, é muito show isso aqui. Ó. Segura aqui. E... Ela tem um modo automático também. Peraí que eu não consegui pegar aqui, não. Aí, ó. Agora sim. Cara, a fumaça que sai da arma é coisa de outro mundo, cara. O jogo é muito top, galera. É... Assim, eu fico triste de realmente não conseguir trazer a mesma sensação que eu tenho aqui. Olha que do caramba, velho. As balas... A bala é como se passasse na minha cara, cara. É muito show isso, galera. Galera, vou ficando por aqui. Foi só mais um modo de jogo que eu trouxe aí do... Hot Dog, Hot Shoes, Hand Grenade. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixem nos comentários aí. Ah, tem outras coisas muito bacanas também aqui, ó. Tem uma espada. Olha que doido. Ah, parecendo um Jedi, ó. Cara, a profundidade que isso aqui dá é muito show. Tem, gente, armas. É arma que não acaba mais. Eu fico doido aqui. Essa aqui tá sem munição. Deixa eu ver se cabe essa munição que cabe nela. Não, não cabe. É outro tipo de munição. Eu fico doido, galera. Aqui é muito... São muitas e muitas e muitas armas. As opções são diversas de tipo de revólver, de tipo de 12, de Shotgun, né? Tem muita, muita variedade mesmo, galera. Então, se vocês quiserem alguma coisa diferente, pode me pedir que eu vou tentar trazer aqui. Olha a quantidade de Shotgun que tem. Nem sei que arma que é essa, cara. Nunca vi essa arma. Pera aí. Olha que doideira. Que doideira que é a arma. Vou pegar a bala dela aqui. Como é que eu faço pra destravar? E tem isso. Tem que saber como é que... Ah, aqui pega. Vou colocar a bala e... Caramba, hein? Muito top, né? É, assim... É uma variedade enorme de arma. Eu acho o jogo muito foda. Eu sei que talvez pra vocês não pareça o tão real é pra mim. Porque, sinceramente... Olha aqui, cara. Pra vocês terem ideia, olha como que é o manejo da arma, ó. É muito real, ó. Se eu segurar, eu vejo a bala lá dentro. Ó. A balinha pulando. Cara, muito show. E a precisão é muito boa, galera. Eu vou trazer depois aqui um jogo de tiro ao alvo. Pra mostrar pra vocês o tanto que a precisão é grande. Mas foi só um vídeo rápido. Vou ficando por aqui. Se quiserem mais conteúdo como esse, por favor, deixem nos comentários aí, beleza? Estou estourando pra câmera, mas... Onde tá a câmera? Acho que eu tô mais ou menos enquadrado ainda. Mas, galera, é isso aí. Então, vou ficando por aqui. Até mais. Valeu e fui!